Oi gente! No vídeo de hoje eu vou trazer um protocolo rejuvenescedor diferente com uma marca que ainda não apareceu aqui nos vídeos de protocolo do canal. Eu tô falando da marca Adélia Mendonça. Nós vamos usar apenas 5 produtinhos que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu quero dar ênfase aqui nesses 3 produtinhos que eu diria que são as estrelas desse protocolo, tá? Essa é a linha Sublime 24 quilates. Aqui eu tenho o higienizante, então o sabonete. Eu tenho a Ouro Mask aqui atrás e aqui eu tenho o peeling prebiótico. Olha que diferente! Todos os produtos vêm com certificado de autenticidade. Eu nunca tinha visto isso em outro produto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, é um certificado mesmo, então garante que aqui dentro não tem purpurina, glitter, tá? É ouro 24 quilates produzido com microfolhas de ouro puro maciço com espessura média de 2,5 milímetro, extraído na Alemanha. Então olha que bacana. Achei isso muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês. Além desses 3 produtos, nós vamos utilizar mais 2. Vamos agora ao protocolo. Vamos começar esse protocolo higienizando a pele com o Sublime Age Nano Cleanser. Esse produto é mais do que um higienizante, viu? Ele tem efeito lifting, clareador, antirrugas. Esse sabonete contém gluconolactona, extrato de lixia, mix de lipo-hidroxiácidos, pca de silício, magnésio, zinco, manganês, água de kiwi e como eu já falei pra vocês, tem até ouro na fórmula. Aplico em toda a pele, ainda seca, pra que a pele consiga absorver mesmo todos os benefícios dos ativos. E depois eu deixo agir por 5 minutos. Próximo passo, nós vamos aplicar o Placenta Power Electric Serum. Esse é um peeling ortomolecular energizante bioelétrico, com aminoplacenta, promove esfoliação química e enzimática e contém blends energizantes, que são ótimos pro rejuvenescimento. Contém ativos da bioplacenta, minerais, lipo-hidroxiácidos, que contém os efeitos comparáveis aos alfa-hidroxiácidos, mas com a vantagem de não causar irritação e ainda possui ação hidratante, anti-envelhecimento e anti-acne. Então vai renovar a pele e uniformizar a textura, além de estimular a produção de colágeno e elastina. Esse peeling foi formulado pra ser associado com terapia fotodinâmica, laser ou LED. Então eu apliquei o produto em toda a pele e eu vou fotoativar com LED vermelho. O LED vermelho é excelente pra potencializar o tratamento rejuvenescedor. Após deixar agir na pele de 10 a 15 minutos, eu vou remover por completo com algodão umedecido em água pra aplicarmos o próximo produto. Agora eu escolhi utilizar o peeling prebiótico renovador celular com ouro 24 quilates. Esse produto vai trazer um efeito iluminador e de lifting intenso. Contém ácido pirúvico, ácido glicólico, enzimas, o que o torna um peeling enzimático também. Contém beta-glucan e outros ativos que vão fortalecer o microbioma cutâneo. Esse nós também podemos associar terapias fotodinâmicas. Agora eu vou usar o LED âmbar pra trazer efeito glow pra essa pele. Próximo passo, nós vamos pra máscara facial. Essa é a Ouro Mesc, uma máscara facial rejuvenescedora que regenera profundamente. Contém ativos biotecnológicos, óleo e elementos minerais, ortomoleculares e também ativos de origem natural, como café verde, pimenta, chicória, chá verde, macadâmia, semente de uva e manteiga de tucumã. É uma máscara que vai trazer mais firmeza e densidade pra pele. Reduz o estresse cutâneo e traz mais nutrição e hidratação, além de também ter ação antioxidante. Vou deixar agir por 20 minutos pra depois remover. Agora, com a pele limpinha, super hidratada, renovada e nutrida, pra finalizar esse protocolo, eu vou usar o Collagen Verse Nano Serum 5.0. Esse produto vai trazer mais firmeza, melhora da função barreira, vai remineralizar e trazer mais tônus. Esse produto tem efeito rejuvenescedor e iluminador. Tem cinco versões de colágeno. Colágeno marinho, que tem baixo peso molecular. Tem o colágeno de plantas, que vai atuar como filme protetor e promover nutrição. Tem colágeno hidrolisado, pra aumentar a hidratação e recuperar a tonicidade. Contém fragmentos de colágeno biomimético tipo 3, pra reduzir rugas e linhas de expressão. E também tem fragmento vegano de colágeno humano tipo 1, que é altamente rejuvenescedor. Ele vai reduzir a flacidez e trazer o efeito lifting. Contém também, além de tudo isso, geleia real, que é super nutritivo. Vitamina D-like, que é um fortalecedor epidérmico. Nanocafeína, pra aumentar o metabolismo celular. E peptídeo anti-age. Basta aplicar e não precisa remover. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Conseguiram reparar o antes e o depois imediato? Eu vi bastante luminosidade, rugas menos aparentes, outra tonicidade nessa pele. E eu montei esse protocolo baseado nos produtos que eu tinha aqui no estúdio, da marca Adélia Mendoza. Quando eu fui pesquisar sobre, eu vi que eles têm até uma gombagem, que nós poderíamos utilizar no lugar da Placenta Power Electric Serum. Inclusive, se alguém já usou, já fez algum protocolo com essa marca, me conta aqui. São produtos realmente bem diferenciados, com alta tecnologia. Diferente até de muita coisa que a gente vê no mercado, né? Porém, tem um ponto só que eu fiquei pensando. Que se eu não tivesse tanta prática, talvez eu ficaria um pouquinho perdida na questão da aplicação dos peelings. Porque na caixinha não disse, precisa remover e tal. Mas eu dei meu jeito, vocês viram aí, né? Eu quis usar os dois, então eu removi primeiro esse aqui. Depois o de ouro, eu deixei agindo e eu apliquei depois a máscara por cima. Mas enfim, o resultado foi muito bom, eu gostei bastante. Dá pra gente associar também esses produtos de forma avulsa, sem problema nenhum, em muitos outros protocolos, tá? E uma outra dica pra gente finalizar esse vídeo. Esse protocolo que eu fiz hoje de rejuvenescimento, esse tratamento, nós também conseguimos estender pra pescoço e colo, sem problema nenhum, tá? Se a sua paciente quiser, né? Pode aplicar, não tem problema. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa marca, né? Que eu nunca tinha trazido aqui pro canal. E é isso, até um próximo. Beijo, tchau!